Programa Entre Nós, um oferecimento, luminária, arte com fibra, 3D revestimentos, Up Design Inteligente, Oral Sim, a sua referência em plantes dentários é a número 1 do Brasil. Ioba Hortifruti, é gostoso comer bem. Olá, estamos começando mais um Entre Nós nesta nova temporada. E hoje vamos falar de um assunto muito importante. Com certeza! Hoje, na realidade, é assunto da semana. Alex, estamos na semana da mulher. Que maravilha! E nosso estúdio hoje recebe convidadas assim importantíssimas, que com certeza vocês devem conhecer. Mas elas vão falar de assuntos polêmicos. Com certeza! E eu quero saber o que elas pensam. O que será, hein, Liliana? Hum, tanta coisa! Você vai te surpreender. E teremos também a fórmula da juventude. Como assim? Pois é! Aguarde! Fica aí! Não saia daí! É muita coisa boa, pois o programa está apenas começando. E você, é claro, é o nosso convidado especial. Está começando mais um Entre Nós e esta semana muito especial. Aliás, falar de mulher pra mim é algo assim muito especial mesmo. Amo de paixão. E o dia é dela. A semana é dela. Aliás, não é a semana nem o dia. É o ano inteiro. E pra falar dessa semana, nós trouxemos ele, o queridinho das mulheres. Ele está arrebentando, né? O cara é galã, bonito, bom cirurgião. Cheiroso! Sabe o que faz? Cheiroso, eu não sei. Ah, eu sei, eu sei. Mas ele vai mandar muito bem hoje no recado que ele tem super importante pra você, mulher vaidosa. E também pros homens vaidosos. E na semana das mulheres. E que será? Vamos rodar o VT pra ver? Pois é, né? Roda o VT aí. Você é daquelas que se olha no espelho e simplesmente não reconhece o reflexo daquele rosto envelhecido, de olhar cansado e que não condiz com o seu espírito jovem? No mundo competitivo, em que constantemente somos julgados pela aparência, surge a questão. Como resgatar a juventude perdida? Embora seja impossível reverter o processo normal de envelhecimento, a cirurgia plástica moderna proporciona uma série de procedimentos não cirúrgicos, como butox, preenchimento facial e peeling. Mas pra você que quer um resultado duradouro, conheça agora o procedimento que promete trazer de volta o frescor da juventude e com resultados naturais e harmônicos. Se claro, feitos por um bom cirurgião plástico. Não é mesmo, doutor Proto? Em tempos em tempos, novas técnicas surgem. Desta vez, agora, a tal de hit do Plastia, doutor Ricardo Proto. Tudo bem contigo? Tudo bem, Alex. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado a vocês pela oportunidade. Parabéns, hein? Vamos lá. Todos nós, né? Sim, doutor. Tem a doutor Proto em nosso programa? É muito bom, muito bom. É um cara muito legal, um belo de um profissional. O lifting facial é recomendável a partir de qual idade? Normalmente, é um procedimento aconselhado a partir dos 40 anos, mas desde que a mulher ou o homem tenha essa indicação. Então, pra ter indicação, o paciente tem que ter uma flacidez facial que justifique o reposicionamento da musculatura da face e uma retirada do excesso, né? Dessa flacidez. E nesse caso, né, Alex, essa flacidez, doutor, nós estamos falando só de pele ou muscular também? É o músculo. Antigamente, né, o cirurgião tinha o hábito de fazer essa cirurgia só na pele, né? Então, repuxava a pele sem reposicionar a musculatura. Com o estudo, né, com o estudo da cirurgia plástica, nós vimos que, na verdade, tem uma falha no posicionamento da musculatura, né, por ação da gravidade, né? E nós conseguimos reposicionar a musculatura facial, né, todos os músculos da face e aí ressecar o excesso de pele. E é isso que é chamado de ritidoplastia. É, ritidoplastia ou lifting facial, né? E toda pele vai sofrer uma flacidez com o tempo, né? Sim. E quais são os primeiros sinais que a gente começa a perceber na pele? A queda do rosto, por exemplo? Normalmente, a marcação do famoso bigode chinês, né? Isso é bem comum a partir... Isso pode acontecer até precoce, né? Eu tenho, doutor, bigode chinês? Não, porque você deve ter colocado o botox no monte. Não fala assim do que o doutor protuida. Tem botox, não tem aqui? É, na verdade, aí seria o preenchimento. É o preenchimento, mas ela tem, não tem? É o preenchimento. Ah, não dá pra saber. Isso daqui, gente, olha, bigode chinês é isso aqui, ó. Ah, isso é muito chato. Para com isso. Ah, desculpa. Mas continuando a pergunta, então... É, o primeiro sinal, né? É essa cabo aqui, né, doutor? É o bigode chinês, né? Pode ter uma falha do posicionamento aqui da região maxilar mesmo, né? É uma perda muscular também? Não é uma perda, é um desabamento muscular. E também uma flacidez muito comum, que nós chamamos de jaw, né? Que é uma bolinha, o famoso bochechinha de bulldog. Não, chega assim, ó. Você, o seu rosto, como é que tá, doutor, meu rosto? Você tá com o rosto um pouco desabado, né? Houve um desabamento aí facial. Exatamente. Que situação trágica, meu Deus do céu. Quando ele fala algo tipo assim, você tá muito com uma expressão bulldog, o senhor poderia usar isso também, doutor? Não, elas já chegam se queixando, né? Se queixando falando dessa forma. Na verdade, assim, o seguinte, você tem que tratar a queixa, né? E normalmente... Muitas vezes tem indicação de lifting, só quer fazer um preenchimento. E normalmente, doutor, o facial ali, qual é a região mais procurada? É presta, é o bigode chinês... É, como o VT mesmo falou, né? Pra nós, com o advento da toxina botulínica, que é o botox... Maravilhosa. É, dos preenchimentos, dos peelings e dos lasers, cada vez mais tem sido retardada a cirurgia facial. Então, com o tempo, né? Com a evolução desses procedimentos, o paciente vem procurado com uma idade um pouco mais avançada. Sim. Nesse tipo de cirurgia. Hoje, nós temos lasers aí maravilhosos pra rejuvenescimento facial. Olha que bacana. Nós temos hoje... A gente fala muito também desse tal de fio suspensão, é isso? Sim. Que é um fio que são aplicados. Fio de suspensão, é. E... Fio de suspensão, o lifting, ou a ritidoplastia, qual a diferença das técnicas? O fio de suspensão, na verdade, é uma medida paliativa. Hoje, nós temos fios absorvíveis e não absorvíveis. Eu, particularmente, só uso o absorvível. Um ano e meio, já não tem mais nada no seu organismo. Mas é uma medida paliativa. O paciente tem uma flacidez pequena que vai ser corrigida aí com o fio. É um procedimento realizado no consultório. É, não dói? Mas não substitui um lifting ou uma ritidoplastia. Não dói? Não dói, que é feito com anestesia local, é bem tranquila. Ah, daí vai colocar um fio, é isso? Um fio de suspensão. É um fio absorvível de material de ácido polilático, que é um material que estimula a produção do colágeno no local. Bacana isso aí, hein? É bem legal. Legal, né? Isso é pra quem? Isso é pra quem tá começando a ter uma quedinha, né? É, paciente bem selecionado, uma flacidez pequena. A parte do rosto que as pessoas mais procuram é o bigode chinês? É o bigode chinês e a região da testa. As ruguinhas, as marquinhas de expressão mesmo. E você já usou o Botox? Já. Mas quantas vezes tem? Eu tô com 37 anos. É feito em criança também. Ah, já meio de bebezão. Porque o Botox, o ideal é quanto antes melhor, né? Sim, porque o Botox, ele age como preventivo, né? De marcar a ruga, né? A ruga de expressão nós temos duas, né? As dinâmicas, que mexeu marca. Sim. E as estáticas, de tanto mexer já marcou. Já marcou, ficou. O Botox, ele vai ter ação boa nesses dois tipos de ruga. Desde que não esteja tão marcada, né? Aí no caso, doutor, nós estamos falando de cirurgia facial, lifting, ritidoplastia, tal. Isso mexe, tem alguma coisa a ver ou nada a ver com a bichectomia? Sim. Ou não? A bichectomia não deixa de ser uma cirurgia de contorno facial também. Exatamente. É uma cirurgia totalmente alta. Poderia ser a mesma coisa ou não? Não. Não, né? São cirurgias distintas. Distintas. Você pode realizar uma bichectomia, que é a diminuição da região das bocheças, através da extração da bola de bichá, que é uma gordura que nós temos aqui. Sim. Em complemento a uma ritidoplastia. Mas uma não substitui a outra. Gente, é muito legal. Para falar o que serve para uma pessoa, então, ou ela se baseia mais ou menos na faixa etária, do tempo de tratamento que ela fez, por exemplo. Quem já aplica botox há muito tempo deve ter uma pele mais bem cuidada, por exemplo. Ou seja, evita o envelhecimento, retarda um pouco mais. Ou as pessoas que nunca fizeram nada. Com os 40, você está falando de fazer o lifting. Aos 50, você recomenda o quê? Por exemplo, 50, 60 anos? O lifting também. O lifting, na verdade, é uma cirurgia que vai ter um tempo de duração bom. O contrário de contorno corporal, por exemplo. Se a paciente engordar, ela vai perder a cirurgia. Mas o lifting também é importante. Aquela paciente que nunca passou um creme, nunca passou um protetor solar, chega com aquela pele marcada, a cirurgia não vai ter efeito para ela. Não vai ter efeito, doutor? Não entendi. Não vai ter o mesmo efeito de você pegar uma pele cuidada, que sofreu uma faixa etária. Porque aquelas marcas mais profundas não é esticando a pele que vai sair. Então, sempre necessário um tratamento da pele anterior à cirurgia. Ah, tá. Então quer dizer que eu tenho que estar tratando a pele antes. Sim. Eu tenho que ser uma pessoa mais cuidadosa com a pele para eu ter um resultado melhor. É a última medida, a última carta é o lifting. Aplicado o lifting, o botox a gente sabe que o efeito é... De 4 a 6 meses, né? O botox, não, ele dura, né? É, de 4 a 6 meses. O lifting dura há quanto tempo? O lifting não tem um tempo, porque depende de fatores genéticos, se a paciente é tabagista, né? Então pode ser uma cirurgia que ela só vai fazer uma vez na vida. Depois aplicado o resultado, a gente consegue observar em quanto tempo? A cirurgia. Toda cirurgia, né? Nós aconselhamos o período aí de 6 meses para observar o resultado final. Mas cerca de 1 a 2 meses, a paciente já visualiza bem aí o resultado. Olha que bacana. E eu posso fazer essa cirurgia mais de uma vez, doutor? Sim. Posso? Com certeza. Se tiver indicação, né? Depois de um tempo, evoluir com uma nova flacidez facial que indique a cirurgia, sim. Hoje a cirurgia está muito mais democrática do que antes, né? A gente tem, hoje a gente está mais acessível ao bolso do brasileiro, né? Completamente, completamente. A gente fala de um lifting, por exemplo, não estamos aqui falando de preço de coisa, mas para as pessoas se nortearem um pouquinho mais em relação à aplicação do botox ou do lifting. Tem uma base de preço disso? É mais caro, eu não posso passar a base de preço, mas é mais caro do que o procedimento como o botox, né? Porque o botox é um procedimento rápido, faz o consultório. É uma aplicação ambulatorial. Exatamente. É cobrado por ponto, não é isso? Por ponto, por umidades utilizadas. Porém, ambulatorial, né, doutor? Sim, faz o consultório. Vai ali, fez, retirou. Mas o botox é aproximadamente entre 800 a 1.500 reais, depende do que você vai fazer, acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, sim. O preço, né? E o botox vai ter o efeito depois de uns 5 dias que começa a ter o efeito mesmo. Agora, qual é a melhor de todas as situações? No caso, eu acredito que seja a prevenção, né? A prevenção. O senhor recomenda usar cremes para tirar mancha ou as pessoas, claro, que tem que passar por um dermato, mas começar a cuidar da pele com qual idade? Com os 20 anos de idade? A pele tem que ser cuidada desde o início, né? Desde a infância. Protetor solar, né? Protetor solar. Sim. Protetor solar é o principal cuidado, mas as pessoas acabam utilizando de maneira errada, né? Então, o protetor solar aplica de manhã e não aplica o resto do dia. Na verdade, tem que ter um reforço desse protetor solar. Se em contato com a água de hora em hora ou a cada duas horas... Tem que estar repondo, né? Exatamente. E no decorrer do dia, você tem que fazer o reforço. Sim. Prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer. Muito obrigado, sucesso. Obrigado a vocês. Sei que você tem feito muito sucesso como cirurgião. Tenho um excelente trabalho e a gente fica muito contente de tê-lo conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Pra poder acrescentar e brilhar ainda mais o Entre Nós. Muito obrigado. É sempre uma honra, doutor. Obrigado. E depois da apresentação do doutor Proto, nós vamos agora pra um intervalo comercial e já em seguida serão convidadas ilustríssimas que vão debater assuntos polêmicos aqui. O que será, hein? Tô curioso. O que será? O que será? As mulheres estão dominando tudo, gente. Mas com certeza. Não sai assim. Nós vamos queimar as cuecas. Já que elas queimaram o sutiã, nós vamos queimar as cuecas. Não tem problema. Quer começar agora? Ah, é assim, Alex? Então, vamos aproveitar esse intervalinho e vamos então pra essa tarefa. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente, qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha, a BAMAC é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais, com agilidade e o melhor preço. Na BAMAC, você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa. Rua Nogueira Padilha, 311. Pois é, minha gente, hoje está entre nós mulheres, mulheres guerreiras de toda a nossa região, representando todas nós, mulheres alérgicas. E para deixar o nosso assunto mais pertinente aqui no Entre Nós e Hoje, recebemos minha querida amiga Cinta de Almeida. Está linda, Cítia. Parabéns, viu? Obrigada. Bom, te ver sempre diferente, uma mulher para frente, sempre. Obrigada. Ela que hoje é secretária de Igualdade e Assistência Social de Sorocaba. Também receba a empresária, muito bonita por sinal, a Renata Kicoli, atuante na cidade de Itu, parabéns pela sua cidade, amo de paixão, obrigado pela tua presença. E também vamos receber aqui a Ivi Freitas, do Pró Mulher da cidade de Votorantim, que é um trabalho espetacular. É bom receber vocês aqui, sejam bem-vindos no Entre Nós e vamos falar das mulheres, as mulheres que sofreram e sofrem muito pela violência abusiva, né? Nos maridos, nas casas, a violência contra a mulher em todos os aspectos, inclusive no preconceito, né? Coisas que acontecem com a mulher que ainda no mundo de hoje é absurdamente difícil de aceitar. Exatamente isso. Portanto, sejam bem-vindas e feliz dia da mulher para vocês. Obrigada. Pois é, meninas, é uma honra para mim estar aqui com três mulheres, fala sério, é três parianóis. É, pela história, né? Pela história que tem aí. Não, o histórico mais lindo que o outro, o Cintia, a Ivi, nossa querida Renata, viu? Pelo amor de Deus, né? Então, forças, são lideranças femininas que estão aqui, que eu acho incrível. E nós temos hoje a data do dia 8 de março, né? Que é uma data que simboliza, representa aí as reivindicações até hoje, né? Lutadas e conquistadas pelas mulheres. Me diz uma coisa, Cintia, você acha que ainda temos muito a reivindicar, a conquistar? Muito, muito para mudar. O Brasil, na verdade, o nosso país, só teve uma visibilidade com a mulher na década de 90, quando nós tivemos uma ministra, uma mulher cuidando da economia do país, né? Logo depois veio uma representante da república. Nós temos leis magníficas que se tornaram, assim, fenômenos internacionais. O primeiro país a ter leis que coibem violência contra a mulher. Mas a questão da mulher no trabalho, na questão da violência, no número de chefes de família, ainda é assustador o quanto a mulher é submissa ao machismo, ao patriarcalismo, que é uma cultura, na verdade, no nosso país. Ui, quais são os grandes avanços ainda que devem ser conquistados pelas mulheres? Olha, eu acho que a gente pensando, né, lá atrás um pouquinho, nós tivemos grandes mulheres também, né? Maria Quitéria, que lutou aí pro nosso Brasil. Depois veio a Mãe Tereza de Calcutá, enfim, né? Evita Perun. Eu acho que hoje, eu não vejo tanta luta como antigamente. Eu acho que hoje a mulher poderia estar mais ativa dentro dessa luta das mulheres. Isso eu vejo pela minha cidade, né? Então, nós estamos lá desde 2009 fazendo esse trabalho. Antigamente, a gente precisava do Sim Mulher, aqui de Sorocaba. E a partir de 2011, eu acho que foi um avanço, né? Eu, desde 2009, faço parte. 2011 e o Votorantim já contou aí um pouco com esse avanço. Mas eu acho que ainda, se for pegar todo... A gente tem ainda muita coisa aí pra reunir as mulheres e trabalhar um pouco mais. Olha só que legal, tá vendo? É muito legal, né? É bonito de ouvir, né? Agora, Renata, eu pergunto a você. Na sua visão aí, com essa representatividade que é herminata pra nós também, qual o maior avanço que você acha que a mulher já conquistou até hoje? Então, pra falar bem a verdade, tudo isso que elas passaram realmente é uma realidade, mas no segmento empresarial, eu acho que a nossa evolução foi bem maior. As mulheres hoje representam muito bem e tudo que elas pegam pra fazer, elas fazem muito melhor do que muitos homens. Então, assim, hoje você observa, embora ainda em números menores, mas você observa muitas pessoas dando mais valor para a mulher no mundo dos negócios. As mulheres se reúnem mais, elas se unem mais, né? Então, eu acho que empresarial... Os negócios hoje seriam o maior avanço feminino. Eu acredito que, assim, nós estamos com um pouco de vantagem nesse quesito, porque eu acho que a mulher realmente faz muito bem. Renata, eu vou só te cortar um pouquinho. Chega pra cá um pouquinho, meu querido. Você pode repetir essa frase? No mundo empresarial, como é que é? No mundo empresarial, as mulheres se saem muito melhor do que os homens. Eu concordo. Em muitos aspectos. Eu concordo. Aham. Eu concordo e, assim, se eu pudesse ter só mulheres trabalhando no meu negócio, eu, com certeza... E você daria o devido valor, a valoração que a mulher busca? Muito, 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 muito. Olha que legal. E é sério isso, porque a mulher tem uma outra visão. É impressionante. A mulher faz um monte de coisa de uma vez só. Ao mesmo tempo. O homem não, o homem foca. Não, espera um pouquinho. Eu vou resolver primeiro isso, depois eu vou fazer aquilo. Quer dizer, o dia fica pequeno. São as caixinhas do homem, né? Exato. A mulher em margem. Agora, só pra debater um pouquinho, eu acho assim, o homem ainda tem um pouquinho mais de estômago do que a mulher. Ah, sim. Isso sim. O homem ainda tem um pouquinho. Então, a mulher, quando ela percebe uma situação um pouco mais complicada, ela é mais ansiosa nesse aspecto. E o homem é um pouquinho mais frio. Então, eu acho que nesse setor psicológico da situação, a mulher ainda tem uma pequena desvantagem. Mas também é só nessa. Porque nas demais, ela sobressai sua blama com certeza. Você diz em relação à ansiedade? Não, eu falo em termos de expectativa, de situações diferenciadas que ela não vive no dia a dia normalmente. Quando vem uma situação de impacto, aí vem o lado frágil da mulher nesse sentido. Você concorda com isso, Cíntia? Eu falo totalmente, desculpe, eu discordo. Mas a objetividade masculina é fundamental para a ansiedade da mulher, com certeza. Mas, como disse a Renata, a mulher foca em vários pontos. A mulher balança o carrinho do bebê, descasca a batata, frita a batata, escuta que você, com o teu carro, vem chegando, aperta o... O alarme do portão, o controle do portão automático. E continua sem queimar a batata, então a mulher gravita ao mesmo tempo. E você esqueceu que ela está com o celular aqui, ó. É, sem dúvida. Não, não, isso eu concordo. No dia só. Eu só quis dizer que numa situação que ela recebe... De conflito. De conflito na parte financeira. Ela fica muito mais ansiosa. Ela fica mais ansiosa. É a única coisa que eu acho que a mulher tem menos estômago que o homem, nesse sentido. Só neste. O resto também não dá, porque isso faz parte da característica da mãe, da mulher protetora, daquela que quer proteger, que tem medo da perda. Eu, na realidade, meu querido, o que eu quero dizer? O desejo é a primeira coisa que eu quero dizer. Eu acho que ela é a responsabilidade de ser maior do que o do homem, nesse sentido. É o desejo de ver e resolver. Na verdade, eu acho que não é nem pelo lado financeiro. Na verdade, é pelo lado realmente emocional. Criatividade. Porque o homem é mais zen também. O homem é mais zen, realmente, na hora de resolver conflito. É, sim, é isso que eu estou dizendo. O homem é um pouquinho mais calmo nesse sentido. É frio. A mulher já não. A gente tem emoção. A mulher já. A gente só com emoção. O Estatuto da Mulher, Alex, desculpe te cortando, já cortando, né? O Estatuto da Mulher, né? Que chama o Estatuto da Mulher, não é isso, Ivi? Ou o Estatuto da Mulher Casada. Ele, na realidade, foi instituído em 62. E mantido pela Constituição em 88. Correto? Então, para planalizar. De 88 para cá, Alex, nós estamos falando de 29 anos. Mas, na realidade, já é 45 anos. Que vem de 62. Agora, 62 chegou-se à conclusão. Imagina quantos anos antes já não vem esta luta. Mas vocês estão falando sobre o assunto de mulher no trabalho. Tem uma coisa que nós precisamos trilhar, né? Os direitos e deveres entre homens e mulheres. Um fato muito importante que eu ouvi recentemente na internet. Cintia, essa pergunta é para você, minha querida. Que dizia o seguinte. Mulheres ainda que fazem a mesma coisa que o homem, que ganham menos. Isso é um absurdo. Total. Isso é um preconceito barato e moral dentro da sociedade. Porque achar que o homem tem que ganhar mais que a mulher. Aqui, ó. Porque a mulher faz muito mais do que o homem. Que o homem... Eu sou. Menina. Eu sei que eu tenho uma mulher em casa. Eu sei que o que ela faz... Você reconhece, né? Eu reconheço e sei de quantas mulheres merecem ganhar. Igual ou até mais, dependendo da situação. Eu acho isso no poder público. Você que está no poder público, né? Você, como secretária, ganha igual ao outro secretário ou não? Eu ganho mais. Igualzinho ao outro secretário. E ganha igual? Mais que os outros servidores. Ah, tá. Mas é o mesmo salário de um secretário ou você mesmo mesmo. Então, na prefeitura, aconteceria de absurdo também a prefeitura ter esse... Isso acontece mais na iniciativa privada. Na pública, não, né? Na pública, não. E hoje nós vemos um muito maior número de mulheres avançando na esfera privada, ocupando lugares de ponta, ganhando muito bem. E no Brasil nós temos 94% de mulheres chefes de família. E posso dizer uma coisa pra você? Eu, se eu fosse o prefeito Crespo ou qualquer prefeito da região, tiraria todos os secretários, desculpe, homens e colocaria mulheres. São fundamentais os homens na nossa vida. Não, fundamentais podiam ficar no segundo escala. 50%. Podiam ficar no segundo escala os homens e a primeira escala as mulheres. Eu colocaria as mulheres, baixa os homens da prefeitura, coloca a mulher, você vai ver se essa cidade acabou em dois minutos. Agora, olha só, viu? Eu posso falar? Quem apoia a ideia de Alexandre Ruivo, levanta a mão. Eu acho mulher. Eu concordo. Eu adoro. Eu sei que você tem que estar politicamente correto em falar que eu nem conheço os secretários, nem que são nobres, eu estou dizendo no sentido mais filosófico do negócio. Eu sou meio de homens, eu adoro os homens, acho os homens super objetivos. É fundamental. Cíntia, vou pedir uma licença pra vocês, o assunto está perfeito, maravilhoso, mas esse recado também é muito importante e é acessível para toda a sociedade de Sorocaba e região. Você já ouviu falar do cartão de todos? Confira aí. O que é importante pra você? Saúde! O que é importante pra você, é importante pra todos. Com o cartão de todos e mensalidades de apenas R$19,50 por família, a sua saúde e de seus dependentes está protegida. São mais de 133 unidades e mais de um milhão e meio de famílias satisfeitas. Você ainda tem descontos nas áreas de educação e lazer. O maior cartão de descontos do Brasil foi feito para famílias iguais à sua. Acesse e faça o seu cartãodetodos.com.br Ah, que maravilha! Saúde acessível para todos. Que projeto lindo do cartão de todos. E você se informe porque é um benefício ótimo pra você de Sorocaba e toda a região. E o nosso assunto polêmico continua. Tá muito bom. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Conheça o stand de arte com fibra no Shopping Granja Olga e descubra lindos móveis e combinações exclusivas que vão deixar a sua casa muito mais bonita e aconchegante. Móveis para jardins, piscinas, varandas, interiores, artigos e objetos de decoração. Além da novidade com fibras translúcidas que dão um ar contemporâneo ao seu ambiente. Conforto, qualidade, requinte e sofisticação tem perto de você. Arte com fibra, móveis e objetos artesanais. A luminária por excelência atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Se você quer dar um toque de modernidade ao seu ambiente, conheça 3D revestimentos e a sua variedade de placas em gesso em 3D. Uma opção fácil e acessível para o seu projeto de decoração. Sua infinidade de texturas e desenhos ainda pode ser complementado com elegância dos papéis de parede e persianas de todos os estilos. Visite nossa loja. Rua Capitão José Rodrigues da Silva, 111. Estamos de volta com Entre Nós e as mulheres estão dominando, dona Lila. Você está muito de orgulho da gente. Eu estou feliz, eu tenho uma alma feminina porque eu sou um cara que... Vou te falar uma coisa, eu vou em shopping com minha mulher, eu vou com meus filhos, eu fico sentadinha, minha mulher põe uma roupa, põe maquiagem, passa um pozinho também, porque eu detesto brilho no rosto, porque eu costumo na televisão passar. Alex, você não respondeu a minha pergunta, você compra as maquiagens da sua forma? Não, maquiagens compram, mas eu vou com ela. Às vezes quando eu viajo para fora, ela pede para comprar alguma coisinha, eu vou comprar. Você sabe comprar, você sabe fazer. Compro, eu gosto. Sabendo, isso é um parceiro. Eu gosto, eu gosto. É que a mulher cada vez mais, ela exige mais atenção, né? A gente trabalha, chega em casa, aquela coisa. Então isso já não é questão de discriminar ou não, isso é questão de se ajeitar no casamento. Sim, com certeza. Para ela, o que você gostaria que ela fizesse para você? É, é verdade. Mas nós temos um dado surpreendente que a nossa produção levantou, com quase, são 200 empresas, né? Uma pesquisa, é um vídeo interessante que eu gostaria que vocês acompanhassem. Roda o VT para a gente. De acordo com uma pesquisa realizada pela Cato, uma das maiores empresas de recolocação de profissionais no mercado de trabalho, na última década, as mulheres dobraram sua participação em cargos de presidência, diretoria e gerência de empresas e já ocupam quase metade dos postos de coordenação. Segundo o levantamento realizado com 200 empresas, profissionais do sexo feminino representam 23,85% dos cargos mais elevados, sendo que eram apenas um pouco mais de 10% há 15 anos atrás. Outro fator de destaque é que as mulheres são promovidas mais rapidamente que os homens. Segundo a pesquisa, elas conquistaram cargos mais elevados em média 3 anos antes que os homens. Qualificadas, elas estão hábeis, sim, para disputar postos de trabalho com os homens em condições de igualdade. Você viu o aumento das mulheres? Cíntia, Renata, Ive, há 15 anos nós tínhamos 10%, hoje representa quase 25%. Ou seja, nos próximos 10 anos, nós estamos falando aqui em 50% dos cargos? Ou mais, porque enquanto os homens reglegavam a mulher a um outro plano, a um segundo plano, as mulheres foram se preparando, foram estudando, foram se aperfeiçoando e hoje elas são céus, mulheres, tanto quanto os homens. Elas são poliglotas. Então, enquanto é um boom de mulheres no mercado de trabalho, as mulheres estão casando muito mais tarde e por conta disso a população está diminuindo, as mulheres estão tendo menos filhos. Olha isso, tá vendo, né? Agora, olha só, na sequência disso daí, me surgiu aqui uma pergunta. Me surgiu aqui. A mulher líder, Renata, me responda isso, minha querida. A mulher líder, tá? Ela está ali chefiando 50, 100 homens, tá? Dentro dessa situação, aonde o homem que tem aquele cargo, tá? Sendo subordinado dela na empresa tal, tem um salário superior às outras mulheres. Ela automaticamente precisa dar aquele salário, certo? Ela não está com um punhal contra o próprio peito? Não, eu particularmente acredito que não, porque eu acho que... Ela está valorizando aquele cargo, que é um funcionário homem. Exato. Você conseguiu entender a pergunta? Sim, mas... E outras mulheres ganhando menos, sendo subordinado dela. Ela não está pondo um punhal contra o próprio peito? Eu acho que não, eu acho que particularmente ela está preparada para aquilo. Então, isso é uma evolução normal. Como existia homens na gerência, na presidência e as mulheres abaixo, hoje está começando a inversão de valores em relação a isso, principalmente nos cargos mais altos de chefia, como a Cíntia também estava falando. Por quê? Porque as mulheres se prepararam realmente mais, né? Elas estudaram mais e sem contar a parte emocional. Então, assim, estão preparadas para isso? Eu acho que... Está preparada. Eu acho que a evolução é isso aí. Olha, gente, eu vou fazer uma brincadeira aqui que eu não aguento. Ivi, eu vou falar para você. Eu vou, eu vou. Se eu tivesse uma empresa só com funcionários, homens, eu ia buscar o salário que eles pagariam para as mulheres, para esses homens. Posso falar uma coisa? O que você acha? Eu vou dizer uma coisa para você, inclusive, viu, Ivi. Os homens não acham ruim de ouvir isso, não. Porque nas conversas da gente... A mulherada está sobressaindo, não tem jeito. Então, se empoderando, não é? Agora, um absurdo, um dado, gente, que é muito importante. O homem trabalha cinco horas menos que a mulher ainda. E a mulher trabalha cinco horas a mais do que o homem. Por quê? Por quê? Porque ela chega em casa, ela tem outra rotina. O companheiro, como você, Alex, vai ao supermercado, faz as compras, cozinha se for necessário, troca a fralda do filho. Mas é uma minoria gigantesca. O casamento é uma sociedade, né? Mas esse perfil, Alex, é? É minoria. Em que todos fazem as mesmas coisas. Limpa casa, claro. Então, isso é uma sociedade que requer ajuda dos dois. Mas você sabe que eu acho que a mulher humaniza o local que ela está, né? Porque a mulher gosta de conversar. Homem não gosta muito de conversa. Então, assim, se ela vê algum colega de trabalho, alguém por perto com problema, ela se envolve também. Então, isso acaba humanizando a situação dentro de uma empresa. Até mesmo como líder, não é? Como líder, principalmente. Ela vai ouvir. Exato. Mas a questão da súmula de atribuições que você dizia, né? Sim. Que você, se fosse a chefe, pagaria o mesmo salário proposto para as mulheres. Exato. Depende das atribuições daquele cargo. Então, existem... Não, mas eu estou me referindo ao cargo. Ah, existem sindicatos. Você pode fazer isso. Estou falando ao cargo. E você, por exemplo, você cuida lá do Pró Mulher. Isso. Você trabalha fora também? Não. Tem uma função que só está dentro da sua... A sua função é assistência social 24 horas. Isso. Não, 24 horas. É bom dizer, né? Você está lá trabalhando... Isso, eu trabalho, tenho como assistente social, eu sou registrada no Pró Mulher. Eu trabalhei quatro anos voluntária, não recebia. Então, a partir de quatro anos para cá, né? Aí eu comecei, eu me formei, como a Cintia falou. Eu acho que a mulher, na vulnerabilidade dela, hoje, ela está mais forte, né? Sim. Ela deixou de ter os quatro, cinco filhos e hoje, então, ela conseguiu sair para isso, né? Para a vida. Tanto que no Pró Mulher, a gente dá... Eu faço empoderamento delas também, vários cursos. Incrível. Vários cursos. Até ela ir para o emprego formal dela, né? Para ela virar aí uma... Praticamente, ela levanta alto em cima da mulher. É, ela pode mostrar que ela pode. Dá os nortes dos direitos que ela tem, né? Sim, com certeza. Agora, sucintamente, o que é o Pró Mulher? O Pró Mulher é uma casa-abrigo, né? Para mulheres vítimas de violência doméstica. Ela começou, como eu disse, só sendo uma casa-abrigo. Aí, a gente foi estudando, foi vendo, conversando com as mulheres, porque a maioria vem da vulnerabilidade, né? De bairros mais vulneráveis, né? Que tem quatro, cinco filhos. Isso, como a gente viu lá, tá hoje no celular, mas às vezes tem um gatinhando, o outro ainda tá na barriga. Então, assim, muitas não conseguiram ir para o emprego formal. E muitos homens, elas eram mais submissa, né? Os homens, tanto que elas não estudaram. Eu acredito que hoje evoluiu-se bastante essa parte. Eu mesma comecei a fazer faculdade com 40 e poucos anos. Parabéns. Mas não que eu sofri a violência, não é isso? Porque a gente, eu também tive dois filhos só, mas criei ele sozinha. Então, aí, acho que toda essa minha história aí... Teve toda a sua saga, né? Isso, eu acho que toda mulher, o que eu passo isso para elas lá, fazendo esse empoderamento com vários cursos aí, para elas poderem ficarem mais fortes também. E ainda, qual é o tipo de reclamação ou de socorro que vocês fazem mais agressivo dentro do pró-mulher ou do sim-mulher, por exemplo? Sim, no pró-mulher hoje, eu acho que o grande índice dos homens, nós estamos, a dependência química é muito grande, né? Então, eu acredito que hoje já está mais por isso, né? Antes, eu acho que o homem, ele veio lá de longe, lá da família, lá do pai, ter essa agressividade com a mulher. Hoje, infelizmente, eu vejo uma coisa mais assim. Então, por isso que eu também vejo as mulheres querendo ir mais, viver mais, aproveitar mais a vida delas, né? Através de vários cursos para sair aí da violência. Porque a violência, a gente, eu quero até falar uma coisa aqui, porque a gente fala, quando a gente fala de droga, a gente fala em maconha, fala em cocaína, fala em heroína, fala em rastro, a gente fala em qualquer coisa. Menos na principal droga que nós, da sociedade, aceitamos, que é o álcool. Essa é a pior de tudo. Talvez os evangélicos serem as pessoas mais corretas que nós deveríamos seguir, porque são pessoas que pregam, sim, que você tem uma vida religiosa, centrada, e que você deixa o álcool de lado. É um caminho difícil. Mas o álcool é o que mais prejudica a sociedade, e ele é aceito por todos nós, inclusive por nós que estamos aqui, que bebemos e regogizamos com o álcool. E a gente sabe que a maior violência que a mulher sofre é através do álcool. De uma droga lícita, né? De uma droga lícita que é o álcool. Ou eu estou errado? Não, com certeza. De jeito nenhum. É a maioria dos seus casos lá, não é, Ivi? Agora tem um porém, né? Depois da lei Maria da Penha, parece-me que também a sociedade de classe mais alta começou a revelar as violências sofridas dentro de casa. Você concorda? Como é que você vê essa situação, Renata? Eu concordo que as mulheres, mesmo de classe mais alta, estão tendo mais coragem de abrir essa situação. Eu não sei como é que se passa em relação a você, mas a gente sabe que sempre existiu em todas as classes, né? Olha o caso da Luísa Brunet. A vida privada... O que aconteceu com a Luísa Brunet, Cíntia? É muito difícil você ter a coragem de trazer o que se passa nas quatro paredes a público. Então a pessoa precisa estar transbordando com os sonhos destruídos. Depois da lei Maria da Penha, aumentou em 650% o número de pessoas que denunciam ou que são vítimas de violência verbal, física, psicológica, né? Olha que... Lesões corporais. E acontece que as classes mais altas demoram um pouco mais para denunciar. Por quê? Não conhece os equipamentos que a sociedade tem. Nós temos em Sorocaba há 20 anos o Centro de Integração da Mulher que criou a casa que abriga mulheres. Nós temos há três anos um tratamento para homens que agridem mulheres que já atenderam 600 homens para romper esse ciclo. Mas o que você me explica o marido da Luísa Brunet? É um comportamento absolutamente reprodutivo. É uma reprodução de comportamento ou é a revidação de uma agressão. Ele pode ter agredido, ela revidou. Ela pode ter agredido, ele revidou. Então, são comportamentos da vida privada, né? Isso não é um fenômeno que não vê classe social, que não vê nível de escolaridade. É um comportamento entre humanos. E a cada dia a mais, as agressões entre humanos estão... uma calamidade absoluta. Estão com requintes de crueldade. Inclusive, nós temos que observar que todos os municípios brasileiros deveriam ter uma casa-abrigo. O seu município de Itu não tem casa-abrigo. Votorantim tem por uma iniciativa popular. Fica a dica para o seu prefeito, porque todos os 5 mil municípios do Brasil deveriam ter uma casa que acolha e abrigue mulheres e seus filhos. Olha, Renata, uma boa... Muito importante, realmente. Não tem mesmo, Renata. Não, não tem. Pelo que eu sei, não tem, não. Olha isso. Então, você leva essa ideia. Realmente, com todo o trabalho. Mas por que não tem lá? Uma cidade daquele porto. É uma falta de vontade política. Exclusivamente. O prefeito nos oficiou, antecedor deste atual prefeito, dizendo que lá não havia necessidade, porque a delegada tinha dito que não é necessário casa-abrigo para mulher em situação de violência. Ou seja, ele quis dizer que lá não tem violência. Não, se tu não tem violência. Lá não tem violência e não tem seca em tu. Não existe isso, né? Não tem. Lá não tem água, não tem água. Não existe, né? A violência, ela é generalizada, é importante, né? Vamos reivindicar isso, Renata. Você faz parte do conselho também? E dentro dessa cobertura, quantos municípios são? 47. Quantas casas-abrigo nós temos? Eu estive na comissão nacional o ano passado. Certo. Dessa comissão, é de 47 municípios da região de Sorocaba. Cinco cidades, só que tem a casa-abrigo. Você sabe dizer quais são? Sorocaba, Cotorantim, Campinas. Tem bastante Campinas. Tem a região nossa. E tu veio também junto com a gente. Absurdo. Só cinco, né? Calma pra votar em Sorocaba. Eita Piniga tem também, você sabe? Não, não tem. A Piniga tem delegacia. Então, como é o nome da prefeita agora, que tá lá, menina? Simone. Simone, olha, tomara que mande esse recado pra você. Você é uma mulher, o mínimo que você pode fazer, né? É mostrar a sua personalidade, mostrar pra que veio. Não vai na influência de homem nenhum político aí. Se não tiver, né? Vai pela sua personalidade, pelo seu talento e coloca... Não tem, ela tá falando que não tem, porque não tem. Então vamos colocar aí o conselho da mulher aí, pra poder também fazer levantar a banha. A casa do abrigo da mulher. Então, Renata, meninas, vamos abraçar a causa também de tu, hein? Tem um vídeo aqui que diz que os homens não entendem nada de mulheres, né? Diz que tem um vídeo que os homens não entendem nada, é sério isso aí? Pois é. Alex, eu vou contar uma coisa pra você. Vai, que tá ali pertinho aqui. Vou falar bem pertinho de você. Eu vou dizer pra você. Meu amigo Alex, você sabe que nós nos cuidamos, nós cuidamos de vocês, nós cuidamos de casa, filhos, nós somos empresárias, nós somos lutadoras, nós somos apresentadoras, nós somos conselheiras, nós somos diretoras de programa, nós somos N coisas, correto? Vocês vieram do outro lado. Ainda cuidamos de vocês. Agora, olha só, agora vou soltar, vou pedir pra soltar um VTzinho aí e vou mostrar pra você que vocês não entendem nada de nós, mulheres. Vamos ver. Roda o VT. Eu acho que é pra fazer cacho, né? Faz assim. Eu nunca tinha visto de perto, mas eu vejo que deve ser a função dar uma alisada no cabelo. Eu acho que acertei essa, né? Não consigo identificar, né? Talvez um iluminador. Acho que é pra lábio, talvez? Nem imagino. Parece um gloss. Pra tirar a olheira? Isso é pra tirar a olheira. Pra tirar a olheira? Não fala que era pro nariz. Hum, a famosa tesourinha. Isso aqui é pra pôr cílios postiços, parece. Coloca aqui assim. Né? Se não me engano. Né? Vamos achar. Aquela colher esquisita. É esse aqui. Esse aqui é do cílio. Esse aqui. Ah, é verdade. Só pra encurvar? Hum. Hum. Bexiga. Isso aqui. Isso aqui, quando é professor, coloca assim pra escrever o quadro negro, né? Pra pegar o giz, não é? Eu nunca vi uma pessoalmente, mas eu chutaria que é uma camisinha feminina. Não sei como é que é o nome, mas eu acho que eu descobri pra que serve. Isso, uma delira. Sério? Ah, mas não usa luva mais? Hum, nunca vi desse assim. Eu chutaria uma camisinha feminina. Eu nunca vi uma pessoalmente. Eu nunca falei assim, moço me vende uma camisa feminina. Eu não sei que é ingênuo, não. Tem muita coisa no universo feminino que foge da compreensão dos homens. Mas isso não tem importância. O que vale realmente é reconhecer a essência feminina. Respeitar os seus direitos e decisões. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Ah, não, não. Ah, meu Deus. Alex, eu preciso te perguntar. Pelo amor de Deus, tanta paráfernalha. Você soubeu. Dá pra dispensar quase tudo lá, vai. De dez itens ali que você tenha visto, quantos você acertaria, Alex? Nenhum. Só acho que talvez de cabelo, só. O único. Aquele negócio de colocar, não é colocar cílios, como é? De pentear os cílios, é isso? O rímel. Não, pentear. Aquela parede. Curvex. O Curvex é o de curvar. Aquele é muito de curvar, mas... Vocês usam isso no dia a dia? Não. Ah, tem a santa paciência. Tá vendo? Eu disse que ele não conhecia. Achei que fosse só sapato e roupa. Dando sequência, meu querido. Olha, gente, deixa eu aproveitar. Eu queria fazer uma entreguinha. Trago essa roça. Para lhe dar. Meu amor, hoje está tão lindo. Muito obrigada. Vai chover hoje o dia. Está tão lindo. Obrigada. 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 É apenas uma entradinha, porque o seu marido vai fazer com você essa boate. Só para ele, hein? Dando um recado para ele. Não. Agora eu digo. Já achou, já achou. De repente pingou uma lágrima aqui, mas foi de emoção. Ela estava morrendo. Sacar um abraço, meu querido da casa. Você é um querido. Obrigada. Nós vamos para o break comercial. Já voltamos com muito mais. Muito obrigado. Sejam felizes e parabéns pelo dia internacional da mulher. Obrigada, gente. Eu sou técnica em segurança do trabalho. Estou há oito anos na construção civil. Graças a Deus nunca tive dificuldade. E o respeito a gente tem recebido todos os dias. Graças a Deus eu não tenho preconceito. A gente faz tudo. Hoje em dia as mulheres estão trabalhando mais com os homens. Eu tenho muitos homens em qualquer profissão, construção civil. Porque eu trabalho já faz cinco anos e sou feliz. Então a mulher tem que estar onde ela quer. Ela tem que batalhar por aquilo que ela acha que ela tem que fazer. Então se ela quiser ser uma piloto de Fórmula 1, ela vai correr atrás de sessões. Se ela quiser dirigir um caminhão ou qualquer outra função. Eu acho que não existe sexo para a atividade do trabalho. Eu acho que existe a vontade, a dedicação e o empenho independente do sexo. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you. You're not the truth. No one could look as good as you. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto. Diariamente, aqui na TVR. Conheça o stand de arte com fibra no Shopping Granja Olga. E descubra lindos móveis e combinações exclusivas. Que vão deixar a sua casa muito mais bonita e aconchegante. Móveis para jardins, piscinas, varandas, interiores, artigos e objetos de decoração. Além da novidade com fibras translúcidas, que dão um ar contemporâneo ao seu ambiente. Conforto, qualidade, requinte e sofisticação, tem perto de você arte com fibra, móveis e objetos artesanais. Se você quer dar um toque de modernidade ao seu ambiente, conheça 3D Revestimentos e a sua variedade de placas em gesso em 3D. Uma opção fácil e acessível para o seu projeto de decoração. Sua infinidade de texturas e desenhos ainda pode ser complementado com a elegância dos papéis de parede e persianas de todos os estilos. Visite nossa loja. Rua Capitão José Rodrigues da Silva, 111. Estamos de volta com mais especial. Dia Internacional da Mulher. Mais um beijo. Você merece hoje. Você merece. Só hoje. Não acostume, hein? Não acostume. Tá, mas eu ainda tô esperando aquele bombom. Olha o sonzinho, olha o sonzinho. Eu tô esperando o bombom. Olha, fala a verdade. A música popular brasileira, Alicante, tem um dado muito importante. Empre isso, Alma. Não sei, tem uma coisa, hein? As mulheres estão dominando os palcos da vida também. Pois é, né? Por que será? Cada dia mais mulher lançando CD e estourando no Brasil. Mas, Piu, é capacidade, meu amigo. É o amor em tudo que faz. Vamos ouvir um pouquinho de música popular, mais ou menos assim. Regiane, bem-vinda. Ela é carioca, ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. E ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo a cor dos teus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo sol, vejo o mesmo mar. Ela é o meu amor, só viveu pra mim. A mim que vive pra encontrar a luz do teu olhar, a paz que sonhei. Eu sei que eu sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Olha isso! Eu não entendi a descomposição. Sim, te cantando pra mim. Eu sou carioca. Eu ouço. Você é carioca? Sim. Ah, é verdade. É verdade. E você sabe que eu tive o prazer de conhecer a Elô Pinheiro. Estive na casa da Elô. Conversando com a Elô. Quando surgiu a música Garota de Ipanema, com o Vinícius e o Tom. Foi um negócio fantástico. Hoje mesmo eu estava relembrando um pouquinho dessa música, ouvindo na voz do Frank Sinatra com o Tom em Nova York. E o que mais me chama a atenção é como eles colocam o romantismo e eles elevam a mulher na composição carioca. Como eles são bons nisso. Eu também. São lindas. A música popular é pra dizer, seja bem-vinda. Muito obrigada por tua presença. Eu que agradeço pelo convite. A Regiane Nunes é uma pessoa que canta muito na noite, é uma conhecida aqui em Sorocaba e na região. E pra nós é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço. Querida, a mulher precisa cada vez mais. Ela se enfeita, ela dá um jeito. Se for cara, a roupa ela compra. Se for barata também. Não importa. Hoje a moda está muito democrática, né? Então está acessível a todos. Eu tenho o prazer de receber aqui a Evelyn Rocha. Ai, que bonitinha. Prazer enorme. Uma gracinha. Ela parece uma bonequinha. Uma consultora. Ela está bem vestida, a Evelyn? Tá. Eu estou bem vestida? Ela está bem vestida. Ela está década de 50, é isso? Ela está toda retrô aqui, não está não? Agora eu pergunto, por que eu estou bem vestida a Evelyn Rocha? Quem cuida da minha vestimenta, a Evelyn Rocha? Eu mesma. Agora eu entendi por que ela está andando bem vestida. E aquela roupa que ela vem de vez em quando, é você que também dá um jeito na roupa dela? Os vestidos que ela vem aqui? Sim. Ela quem cuida de mim. Todo figurino. Não é, Lilian? Não é? É super importante, principalmente a mulher tem um papel fundamental nessa questão da sociedade e a coisa da autoestima, da beleza, da liberdade de expressão. Hoje é super importante, né? E está muito relacionado, né, Alex? A autoestima com a vestimenta. A gente consegue ver que hoje tem uma conexão muito grande. Então, às vezes, a mulher, ela está com a autoestima super baixa e aí ela sai. Não rola aquela história dela ir ao shopping. Ah, preciso comprar uma coisa. Ah, vou ali comprar um modelinho. Vou ali. Tem muito isso. Eu preciso comprar alguma coisinha. Na verdade, não está relacionado só ao sentimento do consumo, o prazer de ela ir às compras. Mas ela se sente mais bonita. Então, isso tem tudo a ver. Mas tudo é muito julgado pela aparência, né? A primeira impressão é que fica ou não? Sempre. É. Essa questão, então, é real? Super real. Super. Então, a gente consegue, inclusive, pensar o seguinte. Tem como causar uma segunda impressão? Até tem, mas vai demorar um pouco. Então, é muito interessante que você pense na sua primeira aparição. Que você esteja o tempo todo... E isso é todo um contexto. É a roupa, é a make, é o sapato. É a make... Sabe por quê? A gente costuma falar assim, a vestimenta é uma das ferramentas da comunicação. Sim. E aí, dentro da vestimenta, a gente consegue pensar na armação do óculos, corte do cabelo, acessórios. Então, qual o sapato, qual o modelo de calça. E a tabela de cores também, né? Tem. Onde a mulher erra tanto? Na cor, na modelagem, no comprimento. Então, a gente consegue pensar, sim. O autoconhecimento, Alex, você acabou de citar aí, é muito importante. Por que a vestimenta tem uma função terapêutica na vida da mulher? Porque a partir do momento que ela se conhece, ela sabe o que fica interessante pra ela. Então, ela sabe qual o melhor modelo de camisa, o melhor modelo de calça. Porque ela tá, a todo momento, transmitindo uma mensagem, não é isso? Então, quando ela coloca aquela roupa que, poxa, ela tá uau, ela tá fantástica. Ela tá passando uma mensagem, uau, seria isso? Uma mensagem de poder e de segurança. E isso acaba, com certeza, aumentando a autoestima da mulher. Então, o autoconhecimento é muito importante neste momento. Você conhecer o seu corpo, pra você entender quais as melhores roupas. A tua cartela de cores, pra você também... O melhor corte, o melhor caimento. Eu quero saber o seguinte, das mulheres que abusam um pouco na hora de querer conquistar uma função melhor na empresa, ou arrumar um emprego, e às vezes ela vai muito... Muito sensual. Muito sensual. Isso é um... Como é que você enxerga isso? A sensualidade, Alex, muitas vezes, inclusive no mundo profissional, no corporativo, ela pode ser encarada como um sabotador. Porque a partir do momento que a mulher coloca um decote, ou uma fenda muito grande... Giganteza. Exato. Um comprimento muito curto, ela acaba apelando. Então, essa imagem apelativa compromete muito a competência dela dentro da empresa e as habilidades. Exatamente. Acaba sendo usado contra ela. Exato. Acaba sendo usado contra. Então, de repente, algum detalhe faça sentido. Uma transparência no punho, mas não necessariamente aqui o decote. É muito importante que ele esteja na altura da axila. Certo. Tá? Passou disso, já é bugado. Cuidado, hein, mulher? Cuidado, hein. Muito cuidado. Você acha que é legal, acaba sendo um tiro no pé. Eu queria te agradecer. Você é linda, adoro esse tom de pele. Amei tudo o que você está usando aí. Obrigada. Ela é toda linda. Toda linda, né? Bonita, né? Demais, né? Tá bom, Alex. Tá bom? Tá. Foca, foca. Olha, tudo de bom. Obrigado pela sua dica. Obrigada a vocês. É uma pena a gente poder continuar mais, porque o programa de hoje foi extremamente interessante. Se você quer ficar um pouquinho mais por dentro do mundo da moda, a revista Bi produziu, na Vida Paulista, com quatro blogueiras famosas em Sorocaba, a sua capa e um editorial de moda muito bacana. E foi com pessoas assim, né, no nosso dia a dia. É muito legal e eu quero que você confira. Você pode conferir, comprando a sua revista ou recebendo na sua casa de forma gratuita e também pelo Facebook ou pelas redes sociais da revista Bi, a revista mais completa de moda, Lifestyle, da cidade de Sorocaba. Mas querendo dizer o quê? Que o programa acabou? O programa acabou. Tomar coada. Tomar coada. Vamos ouvir. O que vai tocar pra gente aí, minha querida? Falsa baiana. Falei da carioca, agora eu falso. Combina comigo, Tanta. Combina comigo. Tá aí aparecendo o telefone da Rejane. Se você quiser contratar pro show, é demais. Pra aniversário, casamento, festa, ela manda muito bem. Parabéns, viu? Obrigada. Você evoluiu demais nesses anos. Obrigada. Amo de paixão. Rejane Nunes. Vamos lá. E nossa consultora de moda, Evelyn Rocha também. E você, Lilinha Galcão. Ah, querida, obrigada. É o sexto beijo que eu tenho a você hoje. É isso, adoro, adoro, adoro. Pode enviar vários programas entre nós. Nós. Sempre. Sempre. Baiana que entra no samba, só fica parada. No samba, não dança, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. E mexe, remexe, dá nó nas cadeiras. E deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita, opa, salva a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho de cima a embaixo. Revira os olhinhos dizendo eu sou filha de seu salvador. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém abre a roda. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém abre a roda. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém abre a roda. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém abre a roda.